Olá pessoal do meu canal do YouTube, vou mostrar para vocês aqui, olha o que essa queixada faz na câmara, acho que estava alta, olha o piseiro que eles fizeram aí, quando vem muito queixada assim é ruim, afogenta os outros animais, queixada é um bicho doido, onde está eles, eles botam os bichos para correr, a gente vai ver qual bicho deu aqui na câmara, eu mostro para vocês, e os queixados são valentes, que botam na gente e botam rasgando, mas eles estão por aqui não, não estou escutando eles gritar aí, mas eles estiveram aqui hoje, olha, Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.